12h34, a gente está voltando aí com o programa da comunidade, estava na transmissão pelo Facebook, aquela abaderna, né? Mostramos aí uma competição entre o cinegrafista e o motorista, nosso editor do jornal, mostramos aí o Rui Mendes aí que gosta de gringa, falou que está na pista, mas só está selecionando as gringas. Dá uma olhada lá no Facebook e daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, porque agora eu tenho uma dica e quem vai contar para a gente é a Márcia Lasmar, que está esperando, Marcinha, fala para a gente aí. Pri, joga para mim aqui que eu tenho uma dica legal do Sazon, que você sabe que nunca deixa você que usa Sazon na mão. Natal com amor, Sazon. Natal é época de festas e de boa comida e com Sazon tudo fica mais mágico e saboroso para a sua família. Nesse período encantado, Sazon irá presentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto irá levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, um jogo de jantar. Terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser junto com o de dezembro, no dia 23. Mas todas as semanas, de novembro e dezembro, vai ter sexta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. Pri, é contigo. Está aí mais uma dica da Marcinha, falando de tempero, que ajudam, com certeza, a dar aquele sabor especial na hora de preparar as refeições. Agora a gente traz uma informação que o Ministério Público do Estado deu esclarecimentos, falou sobre uma cobrança de taxa do Colégio da Polícia Militar do Estado aos pais. E eles estão dando realmente esclarecimento que isso não pode ser feito. A Priscila Mello esteve lá no MPE e traz os detalhes pra gente. Vamos aqui na tela. Pois é, durante o coletivo de imprensa foram prestados esclarecimentos sobre uma recomendação que foi expedida para a Polícia Militar do Amazonas, para que não sejam mais cobradas as taxas que os pais de alunos que estudam nos colégios militares pagam. O Ministério Público encaminhou essa recomendação semana passada ao Secretário de Educação do Estado e ao Comando da Polícia Militar solicitando que uma providência fosse tomada para que essas taxas não fossem mais cobradas. O objetivo foi exatamente fazer com que eles tivessem consciência de que aquilo não estava certo. Foi esse o objetivo dessa reunião. Então, isso não procede. O Ministério Público, inclusive, eu enfatizei isso na reunião. Uma outra denúncia foi feita também contra uma gestora de uma creche da Polícia Militar. Além da taxa da matrícula, ela cobrava até para os alunos usarem a piscina. E ela usava uma máquina de uma empresa pessoal da família dela para fazer as cobranças. Outra denúncia foi feita na Newton Lins, onde foram arrecadados mais de um milhão de reais em 2015. Contribuição para tudo. Para usar a piscina, a contribuição para participar da colônia de férias. E todas essas contribuições, ela usava uma máquina de uma empresa pessoal, de um familiar. Os valores da taxa da matrícula variam. Em algumas escolas, cobram 20 reais e em outras até 120. Os pais não são obrigados a pagarem essas taxas. E caso você se recuse a pagar e o colégio não lhe ofereça matrícula por causa disso, você deve procurar o Ministério Público do Amazonas. Priscila Mello para o programa Agora. Então tá aí, olha, você que vai aí fazer a matrícula, você vai colocar o seu filho, vai estudar nessa escola aí da Polícia Militar aqui do Estado, fique atento. Essas taxas cobradas aí pela escola não são mais obrigatórias, se é que foram obrigatórias, né? O Ministério Público do Estado está investigando aí essa cobrança indevida. Não é permitido haver essa cobrança. Os pais não são obrigados a pagarem por isso. E investigam também essa servidora aí que cobrava para usar a piscina usando a maquineta conta aí dos familiares para depositar o valor, tá certo? A gente vai falar agora de uma dica, não agora premiado, porque hoje tem um bolo nega maluca. Rui Mendes, vem aqui comigo, que já está só esperando a sua ligação. Você pode ligar para o 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza e aí você vai ter oportunidade, a chance de degustar dessa delícia. Já tem alguém na linha? Alô? Nova Cidade, alô? Caiu a ligação, olha só. Fala com a produção, a gente vai entrar em contato e daqui a pouquinho a gente vai trazer daí o resultado de quem é que vai levar essa delícia para casa. São 12 horas e 39 minutinhos, 12h40. A gente está encerrando aí o programa da comunidade. Você que acompanhou essa edição aí por aqui, pelo Facebook, mandou a foto, mandou o comentário lá na página do Amazonas em Tempo, Eu agradeço a sua audiência e amanhã eu te espero no mesmo horário. Olha só, estão até mandando um recado, Rui Mendes, para você ir lá na Bola da Suframa, que tem gente te esperando. Lá tem curso de idiomas de graça para você aprender a falar em português. Amanhã a gente volta e eu te espero no mesmo horário. Tchau! Tchau!